E aí galera, chefe novamente na área, a gente vem com as oitavas de final da Liga de Prata, agora voltando a conferir as equipes brasileiras Brasil C e Brasil D. A memorável equipe brasileira Brasil C, composta por Pink Floyd, Scratch e Godfilla, vem contra os jogadores do Vietnã, C também, jogando contra Chip, Tang Passan e VNS Fast, numa melhor de 5 partidas, quem vencer 3 vai para as quartas de final na Liga de Prata, pessoal. Torneio Copa das Nações, a equipe brasileira B está na grande final do torneio na Liga de Ouro, venceu 4 a 1 frente que China naquela oportunidade e vai enfrentar numa melhor de 9 a equipe finlandesa. Detalhe que as equipes finalistas da Liga de Prata também vão para a Lan House, galera, são 4 equipes e as equipes finalistas vão junto. Podemos, sem ter o Brasil C, com certeza, podemos sonhar com essa possibilidade. Logicamente que temos equipes fortes na linha de Liga de Prata, galera. Então a gente vai conferindo agora as principais partidas da Liga de Prata na Copa das Nações. O maior torneio da temporada, pagando um total de 25 mil dólares em premiação no torneio, com um total de 93 equipes que partiram, chegando somente 4 até então na Lan House chinesa. Por enquanto, neste game, Mapa de Arábia joga o Pink Flood de Persas, Godzilla vem de Aztecas, Scratch joga de chineses, Ship joga de Aztecas, Tong Passan joga de espanhóis e vem de FC Fest joga de Persas. Detalhe que os jogadores brasileiros da equipe Brasil C têm um ranking médio de 19 mais pela Vubble. É um belo ranking. O maior é do Godzilla com 2.100 mais. Já no time adversário é mais ou menos o mesmo ranking, 18, 50, 19 mais pela Vubble. É um belo ranking, não é moleza. Os caras manjam bem para a gente conferir, galera, o nível do torneio mesmo na Liga de Prata. Caso, como a gente vai conferindo ali, do jogador Godzilla tendo seu boro roubado, até com certa facilidade pelo seu frontal chamado de... Tung Passan, galera. Vamos analisar. O brasileiro, Godzilla, joga frontal do espanhol. Ali, Tung Passan é de espanhóis. O pocket é o Aztecas, chamado de Chip. No meio central, Persas, o VMS, chamado de Fest. O Scratch, o brasileiro, joga de chineses na ponta superior. E Pink Floyd fechando o time brasileiro de Persas. O detalhe interessante nessa partida. Temos Aztecas, pocket central, galera, do time adversário. Vamos conferir o que o Chip vai aprontar. O brasileiro chamado de Aztecas ali, o jogador brasileiro frontal de Aztecas. Quando o Fila vai morando, a gente vai conferindo aqui, galera, já o avanço do pocket, tipo, que vai soltar o forward pra cima do brasileiro adversário dos Persas, galera. Ali, vamos analisar agora o avanço do jogador da equipe Vietnã, galera. Vietnã e Brasil mais o OAS, mais agora Vietnã C contra Brasil C. Vamos conferindo o ataque Viennes Fest, vai pra era seguinte, a era Castle Age. Vamos conferindo todo o avanço ali para o time brasileiro na questão, galera, defensiva. Vai lá marcando também toda a questão defensiva no mapa de Arábia. Na lateral esquerda a gente confere agora todo o avanço. Vamos conferir agora ali o esquema daquela unidade de lobo pra atacar ali o jogador adversário. Vamos conferir na esquerda tudo o que vai acontecendo, pessoal, no mapa de Arábia. Parte central a gente vai fazendo toda a conferência. Vamos conferir na lateral esquerda arc ranges, dois arc ranges. O problema desse forward é esse perigo de fazer, galera, forward pra cima. Se ele não conseguir atacar ali o pocket, ele pode tentar auxiliar o seu ponta ou player, no caso ali, de espanhóis. O jogador tem que passar. Então, são estratégias perigosas. A equipe brasileira tem que ter um cuidado. O Godzilla vai tentando fazer ali o drush pra pegar o view do jogador adversário. Mas não deu muita liga. O brasileiro vai perder ali, pessoal, o seu eagle. Vamos conferir os arqueiros do jogador adversário. Vai soltando também lá para contra o Godzilla uma torre dos aztecas. O Pink Floyd vai avisando ali que vai soltando os seus arqueiros. Pessoal, é uma estratégia ousada. Tem que ter cuidado que pode sobrar até a ponta na ponta, chamado de scratch. Vai soltando muitos arqueiros. O jogador do Vietnã Xê vai, inclusive, ver ali os jogadores. Se puder ali vir arquer. O jogador brasileiro Pink Floyd comunicando via chat. Me apavora de ver que os caras ali nesse nível do gameplay não jogam, galera, com a parte sem microfones. Eles jogam basicamente no chat mesmo. É na raça. Vamos analisar agora ali, inclusive, pedindo X no quesito ali. Ali, os arqueiros, o jogador da civilização dos aztecas. O chamado de chip vai dificultando. O VNS Fest vai fazendo ali o dobel. Pessoal, vão dobrando o pocket e os pontas brasileiros no mapa de Arábia. Vamos analisar agora como que o jogador brasileiro aqui, Godzilla, vai se sair, galera. Vamos analisar ali os cavalos do jogador brasileiro. Vai ter problema, galera, ali com relação à coleta de recursos. Os cavalos têm que ser direcionados para pegar aquelas unidades do time do Vietnã, galera. Vai ali agora as aztecas perdendo também a sua parte de unidades militares. Vamos analisar como que vai funcionando toda a questão econômica das duas equipes na partida. Na parte, galera, na primeira, nas oitavas de final, Liga de Prata. Os arqueiros do jogador Scratch fazendo ali todo o esquema de evolução. Vamos analisar agora os arqueiros ali do brasileiro que vai tendo problema contra o seu pocket da cor amarela. Vários arqueiros, galera. Os dois jogadores ali sendo auxiliados pelo pocket. O pocket vai soltando ataques antecipados. Essa é a ideia dessa estratégia no mapa de Arábia. Os cavalos ali do jogador Pink Floyd. Vamos conferindo tudo o que vai acontecendo, pessoal, no mapa de Arábia. Tem aqui agora mais ali 52 de pop. Vamos fazendo conferência agora ali daquela unidade. A gente vai conferindo agora os arqueiros ali do jogador chamado de Godfilla pra soltar, pessoal, a questão defensiva no mapa de Arábia. Vamos analisar agora como que as coisas vão acontecendo. Contra-ataque dos arqueiros ali. O brasileiro Scratch tentando pegar o pocket lá na base. Boa tentativa, galera, defensiva. Se tivesse uns 5 arqueiros aqui, nem estrago. Vamos conferir os cavalos agora. Todo fechado, todo alado. O VNS Fest fazendo uma inversão, galera, na parte estratégica pra fazer um pocket improvisado para o time do Vietnã. Vamos aqui analisando agora ali os arqueiros do brasileiro Godfilla. Pegando na hora boa, pessoal, na hora de demorar. Que deve, inclusive, buscar os conquistadores. O jogador frontal do brasileiro chamado de Godfilla. Vamos analisar agora os persas. Me parece que finalmente o time brasileiro vai começar a se proteger na questão estratégica. Arqueiros aqui tentando cuidar a parte ali de coleta de recursos. Lá na parte central tem que ter cuidado justamente contra o Astecas Pocket na parte estratégica. Vamos analisar aqui agora o jogador Scratch fazendo muros ali na sua defesa. Pessoal, vamos analisar os arqueiros. Já vai, inclusive, eles se comunicando com o jogador P4 tá full wall. O Astecas vai buscar o boom na sequência estratégica pra tentar, galera, boomar contra a equipe adversária. O P4 talvez está sling. Eles vão comunicando ali tudo via chat no mapa de Arábia. Vamos conferir agora todo o esquema aqui dos cavalos. Como é que vão funcionando, pessoal, na partida. Vários cross do jogador chamado de Godfilla. Vamos analisar aqui o Godfilla soltando todos os esquemas dos arqueiros. Vai soltando o X. Vamos conferir na parte superior ali em tudo que vai acontecendo, pessoal. Alguns arqueiros, alguns camelos na questão estratégica. Vamos analisar agora ali também no meio central. 7 e meia de pop para o brasileiro Godfilla. 81 para Pink Floyd. Apesar do time brasileiro estar com dificuldade, ainda tem maior pop. Mas Scratch vai tendo lá maior propensão a sofrer ataques. Vai flodar ali o jogador brasileiro comentando no chat para a equipe brasileira. Vamos analisar aqui agora os arqueiros do chip ali para tentar atacar o time brasileiro, galera. Por enquanto vai para agora Castle Age, o jogador de Aztecas. Ele vai buscar o boom estratégico. Ele não está fazendo nenhuma questão ali de Zing. Ele não tem mercado, galera. Ele vai fazer agora Monkey Rush na sequência. O jogador de Aztecas da cor amarela chamado de Chip. Ele mostrando como se joga de Aztecas. Pocket, galera. Vamos analisar agora os cavalos do Benefeste. Que faz uma posição ali de Pocket improvisado. Vamos conferir agora os arqueiros. O P3 ali vai fazendo a função de inversão de pontas. Que seria fazer, galera, como se ele fosse um jogador de ponta. Ele é como se fosse um ponta improvisado. Vamos analisar ali agora toda a questão dos cavalos do jogador Benefeste. A equipe brasileira, apesar da dificuldade, ainda vai liderando a frente. A equipe Brasil C vai tendo Pink Floyd, que é um belo jogador. Nível 19, mais pela Wolverine. 117 de pop. Gorfila também vai soltando uma bela parte de boom. Tentando, galera, fazer ali a função dos Aztecas. Monkey Rush agora pesado contra o time brasileiro ali no meio central, galera. Vamos analisar ali agora como que vai fazer ali o time brasileiro contra os seus frontais. Tem que ter cuidado com os cavalos, senão vai ter várias conversões por parte do jogador do Vietnã, galera. Inclusive ali a gente vai conferindo agora o Aztecas fazendo toda a função de arqueiros. E também ali a questão de cavalos do Benefeste. Agora no suporte, belo combo do Pocket de Aztecas. Ele vai com uma pancada de coisa na parte estratégica. Vai com quatro, como a gente vai conferindo ali, quatro mangonelos. Vamos analisando, pessoal, todo o processo de avanço que vai acontecendo no mapa de Arábia. Vai soltando aqui para a esquerda os cavalos, os lights para soltar e tentar devolver todo o ataque. O jogador brasileiro chamado de Pink Plot, galera. Olha a quantidade de coisa, olha a dificuldade que é lidar contra as Aztecas, pessoal. O Brasil tentando ali segurar todo o ataque, conversando em vários cavalos. Mais cavalos do Benefeste não deu muito certo ali. Como a gente confere, conversões, mas diminuiu bastante a força de ataque do time do Vietnã. Na parte superior, o jogador chamado de Scratch tem Pop 91. Dá muito aparelho todo mundo no mapa de Arábia, galera. A gente vai conferindo aqui agora quatro unidades ali de mangonelos fazendo seu avanço na partida. No mapa, vamos analisar na parte superior. Vai, o P3 está ali completo na questão. Como a gente confere, de Pop. O brasileiro Gortilla fazendo ataques ali agora. Combinados com o Pink Floyd para dar força contra o jogador de espanhóis chamado de Tung Passan. Vamos analisar agora lá o brasileiro também. Vai Scratch tentando dominar o PONTA. VNS Fest para dificultar a equipe adversária. O Pink Floyd, apesar dos apesais, ainda está forte. Vai para o Imperial, o VNS Fest com a civilização dos persas. Para ter, galera, poderio soltar paladinos dos persas no mapa de Arábia. Mostrando poderio estratégico da equipe do Vietnã, galera. A equipe do Vietnã é uma equipe pesada, articulada. Belo nível de gameplay da equipe adversária. O Brasil sempre também tem um belo nível de gameplay. Vamos analisar agora na esquerda. Agora um castelo para cima do próprio Azteca do brasileiro. Olha a quantidade de ataque, galera. Inclusive teve uma pausa ali para cima do jogador chamado de Godfilla. Impressionante o que joga esse Pock de Azteca, galera. Bela execução. Vários cavalos ali agora do brasileiro. Pink Floyd para se tentar dificultar. Rizada do jogador chamado de Pink Floyd. Segurou tudo. Limpou geral ali, pessoal. O jogador Azteca que agora ficou ali com problemas. Vamos analisar agora lá a virada dos cavalos do jogador. VNS Fest que vai buscar os paladinos dos persas. Muito parelho a partida. Mas o persas aqui ainda dá uma condição melhor. O espanhóis aqui dá uma condição melhor para a equipe vietnã. Vamos analisando tudo o que vai acontecendo, pessoal. No mapa de Arábia vai para o imperial. O brasileiro Pink Floyd para tentar recuperar para o time brasileiro. Porém, o VNS Fest vai crescendo violentamente. 150 de pop para ele vai soltar os paladinos, galera. Para limpar o brasileiro chamado de Scratch. A Azteca está bem atrasada. Vamos conferir na parte inferior. Agora ali o seu adversário vai buscar os espanhóis. Vai para o imperial o jogador chamado de Tung Pazan. Mais aqui os cavalos do jogador brasileiro de persas na parte estratégica. Vamos analisando o pessoal logo de fila tentando recuperar. A equipe adversária tem muita coisa na mão ali. A gente vai analisando ainda o Scratch com dificuldade. Os cavalos ali soltando tudo o que podem. Vai tendo reposição de army no meio central. Finalmente ali agora o Azteca. Pocket vai começar a definir a conta para a equipe adversária, pessoal. Ele vai soltando agora ali combinação para cima do brasileiro Scratch. Pop do brasileiro Scratch vai caindo. Vamos analisar agora aqui os cavalos do brasileiro Pink Floyd para tentar auxiliar. O time brasileiro vai brigar, não vai deixar assim. Vamos analisar aqui o Godzilla tendo problemas ali agora contra os cavalos do seu ponta dos espanhóis. Chamado de Tung Pazan. Na parte superior os cavalos do Pink Floyd fazendo ali o arremate. Vamos analisar, galera, como que o time brasileiro vai tentar reverter a essa dificuldade. O Azteca's Pocket fez a diferença. Vai aqui agora. Olhem só que vai soltando o brasileiro Gorfila. Um negócio cabuloso que o pessoal precisa defender com relação a conversões. Ele vai tentar defender o time brasileiro contra eventuais cavalos dos espanhóis. Vamos analisar agora na parte superior ali os cavalos do jogador que ainda tentando pegar imperial. O brasileiro chamado Gorfila. Na parte superior vários Eagles dos Aztecas. Quase full up ali com os Eagles Aztecas. A equipe adversária vai se impondo. Paladinos por parte do BNSP. Eles já vão começar a se organizar para fazer trade. As duas equipes. O Brasil ainda não tem nem mercado. Viu paralisado. O brasileiro chamado de Pink Floyd tentando auxiliar ali todo o esquema do time dos Aztecas. O Pink Floyd falando que vai eslingar. O Pink Floyd tentando, galera, fazer ali o jogador brasileiro. Chamado de Gorfila para tentar eslingar dificuldade para o time brasileiro. Ali persas por parte do Pink Floyd tentando apagar incêndio, galera, de todos os lados. Os pontos, a brasileira, a Liga de Fila vai morrendo no mapa de Arábia na primeira partida. Vamos conferindo. Mas as equipes são parelhas. Vamos analisar como é que a coisa vai acontecendo. 48 minutos. Aqui a gente vai vendo agora várias estadas. Vamos analisar lá na outra ponta. Muita coisa. Halberges por parte do jogador chamado de BNSP. Teste de Liga, galera. 1x0 para Vietnã Xê contra Brasil C na Copa das Nações. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, comentem, dêem like e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.